E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com The Evil Within, The Evil Within, The Evil Within. Galera, antes de começar esse vídeo é o seguinte, eu tinha uma coisa pra falar. Se você estiver assistindo, cara, dá like, comenta e compartilha o vídeo. É a única maneira de você ajudar o meu canal. Então, mesmo que você não vá assistir o vídeo, manda pra alguém que talvez assista e pede pra ela fazer a mesma coisa. Like, comentário. Só isso, só. Vamos lá pro capítulo. Vambora. Será que a gente tá quase zerando, mano? Capítulo 7? Eu me lembro pouco do The Evil Within. Faz muito tempo que eu joguei. Ah, a gente chegou na igreja no final do capítulo passado, né? O que será que vai rolar aqui na igreja? Vamos se curar aqui. Pronto. Será que eu tô com seringa? Eu tenho mais duas seringas. Se eu trocasse de escopeta, vai. É a mesma... Ah, não. Não é a mesma escopeta, não. A Double Barrel Shotgun não é igual a escopeta que a gente tem, não. Opa! Fósforo. Fósforo é importante. É, o Leslie tá meio... O Leslie tá doidão, né? Não tem nada aqui em cima dos lustres. Eu tenho que sempre olhar pra ver se não vai ter alguma coisa aqui. Ah lá, o cara. Tá mal, o Joseph. O Joseph tá mauzão, mano. Não queria que o Joseph morresse, não. É, o... Você nunca teve a pressa de escopeta, apenas... Jumpe. Quando você está em um lugar alto. em um lugar onde o subterrâneo se torna. Imagina se você tinha essa pressão por um minuto, então dois minutos. Você lutou três vezes agora, Joseph. Você aprende a impedir ele. Você não está ouvindo. Você não está preocupado por impedir ele, Seb. Eu estou preocupado por não querer impedir ele. Alguma parte de mim quer se torna. Eu não sei por que, e eu não posso fazer isso. É mais profundo do que isso. É como instinto. E é mais forte. O Leslie está surtando, né? Toda vez que acontece esse pulso... Ah, é o Ruvik. É o Ruvik, mano. Caralho! Caralho! Cara! Foi uma... Foi uma tosse aí, galera. Cara! Eu não sei como o Sebastian sobrevive a tanta porrada, velho. Capítulo 7, O Guardião, The Keeper. O Guardião seria The Keeper? Ou seria... O Vigia. Ué, o mouse tá na tela Ah, voltou ao normal Deixa eu... Eu vou dar uma olhada aqui antes de sair por aí Galera, eu vou tá jogando as DLCs do jogo, tá? E depois que eu zerar, tem várias DLCs Tem umas três DLCs, se eu não me engano The Assignment, The Consequence E tem uma que a gente joga com um inimigo do jogo muito foda Que vai aparecer provavelmente nesse capítulo aqui E eu tô ansioso pra jogar as DLCs Porque eu não sei nada delas O jogo eu joguei um pouco há muito tempo atrás Agora DLC eu não sei porra nenhuma Nossa, que lugar é esse, mano? Que pessoa é essa aqui? Nada nos vasos Opa Tento desarmar Ah, vou tentar desarmar, vai Eu tô... Eu tô precisando de partes pra fazer flecha de fogo Aê Tem um delay A gente tem que apertar na hora certa Se não, fodeu Acho que eu já olhei tudo aqui, não? Já Já olhei tudo aqui Ó, uma garrafa Vou pegar, vai Vai que eu... Preciso atacar em alguém Eu vou ficar de olho pra ver se não tem... Secrets no cenário, né? Pode ser que tenha algum secret Mas não tem nenhum Vambora Eita Apaga a lanterna Ah, olha só Não, mano Não, mano Ah, cara Ele me viu Cadê a granada? Cadê a granada? Cadê a granada? Morreu? Porra, o gordo não morreu? Caralho, mano Ah, eu tenho mais uma granada Porra, não deu nem pra jogar em stealth ali O jogo me deu uma trollada bonita, hein? Vem, maluco Vem, doido Não morreu, não Vou tacar fogo nele Porra, o arpão O arpão é regaçador, né? Mas o bicho não morre na hora Acho que eu nem aceito a cabeça dele, mano Eita, porra Ah, galera Lembrando, tá? Eu posto três vídeos por dia Um ao meio-dia Um às quatro da tarde Tô postando às quatro da tarde E tô postando às nove da noite também O Expeditions Rome Beleza? Infelizmente, esse ano não é um ano muito bom pra jogos, mano Não tem lançado muita coisa boa Ah, eu tenho feito jogos que... Que eu sei que são bons mesmo E que dá vontade de jogar O que você tá fazendo aí, Sebastião? Parece que é louco Porra, é essa? É Ok, isso é uma chave Beleza Olha Não, mano, não Não, peraí Vamos vir aqui primeiro Pofre Uma chave Caramba, mano O que que é isso? Pera Qual que era o caminho certo, então? Tipo Vamos ver esse papel aqui Nota da cap... Bilhante da catacumba Ajuda O barulho... O bate... É... A bate... Bateção metálica Ele está vindo, ó Eu corro Mas ele segue Me ajude, Deus Me ajude, 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 ajude É alguém fugindo de alguém Muito perigoso Beleza? Barulho de... Cara, é pra... É pra onde que vai aqui nessa porra? Eu vou vir pra cá primeiro Ah, daqui, né Daqui Por que que é essa foto aqui? Não dá pra ver quem é na foto Vambora Cara, é o seguinte Eu vou fazer uma flecha de fogo Eu vou fazer uma de cada Elétrica Arpão Eu não vou fazer Porque arpão a gente pode pegar por aí Arpão a gente costuma catar pelo... Pelo... Pelo jogo Caralho Eita porra Eita porra, mano O diabo era aquilo ali embaixo, velho Ele bateu o martelo e se... Eu não vi o que aconteceu Eu vi que o bicho bateu o martelo E a porra do caminho aqui sumiu, né O caminho que era pra eu estar aqui sumiu Vamos lá Mais um diário Ahn Certidão de nascimento Pera O dia... O anúncio do nascimento O anúncio do nascimento da Lily Nós recebemos Lily... Lily Lynch Castellanos com amor Nascida em 18 de julho de 2006 9h56 da manhã Beleza Pesando 7kg Blá, blá, blá Ahn Sebácia Ele então Sebácia Eita porra O Sebácia e a mulher dele que sumiu Tiveram uma filha Catacumbas encontradas embaixo de Pérez O pastor disse Não tem nada para perder Não entendi Não entendi Chris Taylor Chris Taylor desaparecido Construtor desapareceu Enquanto eu estava reparando a igreja Ah, mano Caralho Que viagem Não tem nada aqui Vamos dar uma olhada nos quartos Acho que não tem nada, né Não vai abrir nenhum Não vai mudar nada Isso aqui Essa questão dos quartos aqui Nunca vão abrir mesmo Vambora Antes de dar upgrade Vamos vir pra cá Eu queria poder chutar As portas Quando a gente chega aqui No No lugar Ah, o cofre sumiu, mano O cofre que ficava aqui em cima Sumiu Ah, a gente tem uma chave Ah, o arpão Olha aqui o arpão Que eu falei Vamos fazer o seguinte Vamos abrir desse lado aqui Oh, louco Caralho Flash elétrica Vamos abrir desse lado agora Não, vamos abrir embaixo Olha Munição de escopeta Acho que está na hora De aumentar o tanto Que eu carrego de munição Não está? Vamos lá Na parada de upgrade Vamos aumentar O quanto que eu posso carregar De munição das armas Na real Eu nem me lembro Que eu disse Que eu ia upar No vídeo passado Eu devo ter dito Que eu ia upar Alguma coisa Eu não me lembro Ah, vamos lá Munição de escopeta Não, não é isso que eu quero Que é estoque Quanto que eu posso carregar Ah, oito, dez Ah, vinte Não, pistola Já tem muito Sniper Sniper eu tenho pouco Aumento o tanto De agony bolts Que eu posso carregar Isso é importante Vai Ah, já fiquei sem Já fiquei sem Droga Choque Tá, isso aqui aumenta Explosivo Blá, blá, blá Arpão Eu não quero isso Cadê weapon Weapon Sniper Não, volta Dano da snipe Cara, snipe Não precisa de dano Vou aumentar a capacidade Capacidade? Não Pera aí Pistola Será que vale a pena Opa Acho que a snipe Eu vou aumentar só Pior que aumentar o dano De uma arma Que já é potente Aumentar o tanto de munição Que você carrega de snipe Seringa Seringa é importante Vou aumentar a seringa Vai Talvez a gente pegue Mais seringas Pelo caminho E eu não quero Deixar nenhuma cura Pelo caminho Sinceramente Vamos voltar lá E pegar aquela Aquela munição Que a gente largou Talvez a gente pegue Mais uma só Mas Ae, pegou Nossa, pegamos todas GG Agora a gente tem A gente pode ter Muito mais munição elétrica Vamos salvar o jogo Para não dar Nenhuma cagada Salva aqui Vamos voltar Vambora 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 gravel carron Pra onde é que eu vou primeiro Pra onde é que eu vou primeiro Eu vou pra cá porque abriu primeiro, velho Abriu primeiro, eu vou pra cá, vambora Ih, mano, tem gás pra todo lado Tá, e aí? É inflamável? Ah não, Inhalation Hazard Beleza, risco de inalação Eu pensei que fosse inflamável Eu pensei que eu pudesse tacar Caralho, por um segundo eu achei que tivesse uma armadilha aqui E aí, inimigo? Cara, eu quero atirar, mas Você tem duas cap... Caramba, que bicho é esse, cara? Tá se mexendo ainda Aí, maluco Vou tacar fogo Vai, eu não quero... Eu não quero gastar munição Aê Esses inimigos são novos Ou são os mesmos inimigos? Eu acho que são os mesmos inimigos Só que com outra aparência Sacar fogo nesse cara aqui, mano Ai, que que é isso, cara? Que porra é essa? Tinha uma armadilha ali? Caralho Não entendi nada Tinha uma armadilha ali, cara Que porra é essa? Pera Eu já usei a chave? Eu já usei a chave Cara, tinha uma armadilha Que porra é essa, irmão? Que porra é essa, cara? Ela funciona Caralho, é mole? Caralho Eu vou ficar mais ligado agora A partir de agora Puta que pariu, mano Que esquisito, cara Eu não vi nenhum sinal De armadilha, cara Eu não vi nenhum sinal De que tinha uma armadilha aqui Vamos lá Eu vou tentar queimar isso aqui de novo Ah, eles são inimigos novos Ó Eles vomitam Ah, não funcionou, mano Mano, que... A mira desse jogo É bem maluca, né? Ah, que pariu Então eles são inimigos novos mesmo Eles vomitam na gente Alá, olha O corpo do inimigo Trigou uma armadilha Ó, merda Esse aqui eu vou tentar queimar Vem cá, filha da puta Vem cá, filha da puta Bem nojento Engraçado Vem, porra Ah, caralho Queima Morreu Caramba, mano O bicho me deu um soco na cara ainda Filho da puta Vambora O que deveria ter sido fácil Levou mais tempo do que antes Vou pegar essas garrafas aqui, ó É mole, mano Não dá nem pra ver os buracos na parede da armadilha Não tem nem como ver Como é que eu ia adivinhar que tinha uma armadilha aqui, cara? Caralho Que merda É pra cá, pra baixo? Não vou ir pra cá, pra baixo agora, não Armadilha aqui, ó Vou pegar aqui, ó Caralho Quase que eu explodi Quase que deu merda Ah lá, ó Tem armadilha aqui, ó GG Ficaram os dois presos Se fuder, ó O que que tem aqui? Tem mais um Ai, 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 ai Nossa Quase que eu explodi Quase Quase que eu explodi Ó, bora Peguei uma granada Pra cá Tem mais um cofre Ai, 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 ai Mano, que porra é essa? Eu não vou vir aqui agora, não Vou pegar item aqui, mano Ainda bem que eu matei todo mundo Seringa Toda vez que eu falo seringa Eu lembro do tiringa Fazer o que? Acostumei a assistir Cara É Esse cofre aqui E aí, mano Eu vou Caralho, eu vou descer Então Não tem opção, né Ele não desce o bombeiro, né Ele não faz a descida de bombeiro Você baixa Desce lerdão Ó, que diabo Fiquei preso Que porra é essa, cara? Ai, caralho Ai, caralho Nossa, lá embaixo Tá tudo Ah, vambora Vai Não Queima Queima Ah Vou me curar, vai Pronto Enchi minha vida Se foderam os três Otários Vou fazer mais munição de fogo Parece que é útil Munição de fogo aqui Pronto Vamos pegar Um pedaço aqui Da armadilha Ae Nossa Toda vez que eu ativo Esse troço Eu acho que eu vou morrer Por algum motivo Eu acho que eu vou explodir Com essa porra E aí Um pedaço aqui Nenhum item Beleza Nossa, fechei a passagem Vou ficar preso agora Beleza Seja lá o que for que a gente tiver que enfrentar Vai ter que ser aqui mesmo Olha isso aqui, cara Armadilha Se eu não tivesse olhando pra baixo Se eu não tivesse olhando pra baixo Eu pisava aqui E aí, amigo Será que eu consigo queimar ele ali? Queimando esse inimigo aqui Será que eu consigo queimar esse cara aqui? Aí, foi Eu tenho medo de correr e morrer, mano Por isso que eu ando devagar nesse jogo aqui Será que esse cara vai levantar? Vai não Eu vou só ativar aqui Tá cheio de coisa aqui pra pegar, mano Se a gente conseguir dar a volta Vai tá cheio de coisa ali É, a gente deu a volta aqui, né? Do outro lado que a gente tá Nossa, que escada grande da porra Eu sempre curti catacumbas nos jogos Eu sempre acho tão legal, mano Armadilha Inimigo bizarro Falando nisso Eu tava pensando em trazer a série Tomb Raider, galera Pro canal Da Lara Croft Jogar os últimos três jogos que saíram Tava dando uma vontade de jogar Pera, 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 pera Não entendi Eu tinha um lugar lá pra pegar coisas Mas não deu, né? Aparentemente Não deu pra pegar Foda-se Não tem mapa também Então não vou voltar, não Dane-se Talvez seja do outro lado, né? Tem essa possibilidade Talvez seja desse lado aqui Que eu não visitei, by the way Vambora Nossa, esse lugar parece estar muito mais sombrio Do que o outro Puta que pariu, mano Aí aí Esse lugar parece estar pior do que o outro lado, cara As armadilhas pra cá são bem... Ah, estão desativadas, né? Aquela ali tá ativada Se eu trouxer inimigo pra cá Eu posso esmagar? Por que tem essa prensa aqui Se não tem inimigo na sala? Essa coca Que sycophane Living off me Feeding off my work Eu tenho que descobrir Como nós conseguimos Combinação com meu seguro Mas não há tempo para isso agora Eu estou tão perto Ninguém pode ter essa data É minha Nada aqui Será que tem alguma coisa Em cima da armadilha? Provavelmente Tipo um caminho pra cima Algum segredo? Ué Não tem nada aqui, mano Por que que o jogo me deixa descer isso aqui Se não tem nada aqui? Beleza Caso tenha inimigo vindo Eu vou trazer pra cá E vou tentar esmagar o inimigo Opa Opa Tem armadilha Opa Que isso? Armadilha aqui Caralho Ah lá, mano Armadilha ali Ué Não pegou Não matou O arpão O arpão não matou ele, cara Esses inimigos não morrem pra arpão Caralho Hum A passagem é por aqui Na real A passagem é por aqui, né É uma armadilha aqui Não tem como passar por aqui Vamos passar por aqui Por baixo Como eu disse no vídeo passado, galera Level design é muito maneiro, né Por que que eu tenho garrafa mesmo aqui? Sinceramente Se esse cara aqui cair, ele vai trigar armadilha, provavelmente Tenho quase certeza Vai se eu jogar uma garrafa nele Vou dar machadada na cabeça dele Ei, filha da puta Beleza A garrafa servia pra trigar, então, o inimigo que tá preso Vou me lembrar disso da próxima vez Hum Será que tem algo aqui importante? Vou descer a armadilha Não tem nenhum item aqui pra pegar Beleza Fechada Ê, porra Sai daí Caralho Vou atravessar e vou trigar a armadilha Como é que, como é que trigar a armadilha daqui? Ah, não tem como, droga Tá, eu vou fazer eles virem pra cima de mim primeiro Sobe um, sobe o outro Falta um, porra Falta o retardatário ali Vai, puxa Vou usar a armadilha de novo Vou usar de novo a armadilha Caralho, esses aqui são rápidos Vem, desgraçado Vem, desgraçado Vem Pronto Pronto Acabou Caralho, mano Eu não consegui abrir a porta a tempo, não Eu pensei que eu fosse conseguir abrir a porta e correr Mas eu não consegui É, morreu tudo Não sobrou nenhum GG, vambora Uma guilhotina, ó O que que tem pra cá? Nossa, nem com a lanterna fica claro aqui É, eu sei que esse não é o caminho Então eu vou vir pra cá Tem buraco na parede Que provavelmente representa a armadilha Cara Eu tô indo certo? Ou tô indo errado? Esse lugar parece ser tipo muito grande Ah Olha onde a gente veio parar Olha só Era aqui Ah Uma estátua Caramba A gente deu a volta pra aquele lugar Chuta a porta Caralho Abre aqui Ah Desgraçado Aí Caralho Caralho Tinha uma armadilha aqui Tinha uma armadilha aqui Tinha uma armadilha aqui Caralho Que isso vai virar ali Tchau Vou embora Desce aqui a armadilha Opa, lá pra cima tem tesouro Ali em cima tem item Ali em cima tem Caralho Oh, achamos uma chave Beleza, duas chaves, mano Será que eu dou upgrade nas coisas? Eu tô pensando aqui Eu tô com... Ah, sete mil Sete mil é muito pouquinho Vambora Ué, ah, foi aqui que o cara Bateu da cabeça quadrada Eu acho Olha a merda Olha a merda Caralho Caralho Porra é essa, velho? Caralho Caralho Caralho, cara Olha lá Cheio de ca... Cheio de... Dá pra abrir esses cofres aqui? Caralho, mano Abrir a cela Agora ele vai me seguir, esse maluquinho? Vambora, maluquinho Beleza, vamos abrir Cheio de... Cheio de... Caralho 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 Ele morreu? Caralho 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 Ele fica aparecendo, cara. Ele fica aparecendo dos cofres. Ele vai aparecer de novo. Ele se matou pra aparecer em outro cofre, filho da puta. Cadê, mano? Eu tenho que derrotar ele? Morreu. Ah, o arpão dá muito dano, cara. Sabia disso, não. Ué, eu vou pra onde agora? Ué, pra onde é que eu vou agora? Pra cá? Não entendi, cara. Aqui eu já fiz. Aqui também. Aqui talvez... Filho da puta. Ah, eu tenho que pegar a... Boa. Tem que pegar aqui. A manivela. Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu ir embora, moço. Moço da cabeça de cofre. Vambora. Vambora. Ele fez a mesma coisa. Ele se matou e vai aparecer em outro lugar. Olha ele aqui, filho da puta. Caralho. O que que é isso, cara? Mas que porra é essa? Mano. Mano. Caralho, mano. Puta merda, cara. Vou falar um negócio aqui, velho. Esse jogo tem uns momentos... E... Parece demais Resident Evil 3. Silent Hill, tudo junto, cara. Puta merda. Ah, é pra onde eu vou aqui? Ah, é pra cá. Tem item aqui. Quer dizer, não era pra cá, né? Mas tem item aqui. Acho que tá acabando o capítulo, galera. Porra, que capítulo foda esse aqui, mano. Tá bem legal esse capítulo. Lembrando, galera. Eu posto três vídeos por dia, hein? Um meio-dia, um quarto da tarde. Um às dez da noite, nove da noite. Eu tenho variado o horário. Porque, tipo... Sinceramente, não faz diferença. Tô postando três jogos. Tô postando o The Evil Within. O Shadow Warrior 3. E o Expeditions Rome. Então, se vocês quiserem assistir, dá likezão. Seria interessante. Seria legal. Comentar. Like e comentário. E mandar o vídeo pro amiguinho seu que goste de... Jogar. E de assistir. Ah, acabou o capítulo. Porra, mano. Bom, é isso aí, galera. Vamos salvar aqui. The Keeper. E é isso aí, mano. O que vocês acharam do Cabeça de Cofre? Comenta aí, galera. Vou encerrar aqui o vídeo. Falou. Tchau. Tchau. E aí, galera. E aí, galera. É isso aí.